Música Música Quero morro, vou fugir de casa, posso dormir assim, só você Só com medo, tive um pesadelo, não vou voltar depois da ser Meu filho vai ser, homem de sangue, quero morro, vou fugir de casa Acertou as roupas que não oferecem amanhã Por que se você parar, pra pensar, na verdade não há Música 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 Música